Bom dia, meu povo! Bom dia não, né? Porque agora são 5 da manhã. Hoje é dia 23, terça-feira, maravilhosa, e estamos indo para a Colômbia. Yeee! Saindo desse frio de São Paulo, gente, tá muito frio aqui, vocês não tem noção. Eu tô aqui na garagem do meu prédio, com as minhas malitas, esperando aqui o Uber, para a gente ir para o aeroporto. Primeiro eu vou encontrar a Nayara e a Lili, lá na casa do Danal, e aí depois a gente vai para o aeroporto. Gente, já estou aqui na casa da Nayara, esperando, olha quem, Dona Lili, Ampaiva, que tá chegando ali. E, nossa, tá muito frio, não tô me aguentando. Vocês não vão aguentar, mas eu falando que tá frio, mas tá muito frio. Mas parece que lá na minha casa tava mais frio do que aqui, e olha que a gente mora praticamente na mesma rua. 3, 4, 4, 3 de distância. Mas, enfim. E o taxista já chegou, agora as meninas estão descendo com as malas. E isso foi a Lili. E a gente vai para o aeroporto agora. Yeee! Ai, não dá pra fazer vlog. Não dá, cabeceão. Ai, que bosta. Gente, olá. Estamos aqui no avião, falta ainda uma hora e meia de voo. Nem gravei mais antes, foi uma corrida. Mas, é isso aí. Estamos indo para a Cartagena. Nosso primeiro destino é Bogotá. Lá a gente faz uma conexão. E vai para a Cartagena. E olha a nossa amiguinha aqui. Vai também. Gente, chegamos no aeroporto de Bogotá. Primeira conexão. Primeira e única, né, conexão. Daqui a gente vai para a Cartagena. E é isso. A gente comprou um chip agora. Para todo mundo ficar com internet. Ficar feliz da vida. Estou achando muito engraçado. Esse aeroporto tem muitas vendinhas. É flor para todos quantos é lado. É bolsa para todos quantos é lado. É bugiganga. É cacareca. Tem muita coisa, gente. Engraçado. E parece muito o aeroporto de São Paulo. O Terminal 3. Então, estamos meio que se sentindo em casa aqui. Bom, agora a gente está indo para o nosso portão. Que a gente nem sabe qual é o portão. Porque no nosso bilhete nem saiu ainda o portão. Eles não sabem qual vai ser o portão do nosso avô. Então, a gente está indo só para o lugar onde a gente tem que esperar. E é isso. People, vocês nem sabem o que aconteceu. A gente parou para comprar o chip, né. E na última hora que eu estava falando com vocês. No último vlog, né. A gente já tinha comprado o chip e estava correndo para pegar o voo. Porque a gente já perdeu o voo. E no caso, a gente perdeu o voo. Porque a gente parou para comprar um chip. 15 mil pesos mais caro do que a gente pagaria na cidade. Nosso amigo. Say hello to my Brazilian friends. Hello. Então, a gente está aqui agora esperando para fazer um novo check-in. Esperando nossas bagagens. E ele contou tudo para a gente. Ele que está ajudando a gente aqui a fazer tudo no aeroporto. E ele contou para a gente que a gente pagou 15 mil pesos a mais no chip de celular. Isso está me deixando, meu, morta. Está me deixando morta. Mas tudo bem. O fato de eu ter perdido o voo não tem problema. E as amiguinhas estão ali também. Olá. A Lili está nervosa. Bom, gente. Então é isso. Agora a gente vai chegar umas duas horinhas mais tarde, né. No hotel. Você conseguiu esse voo? Não é certeza? Eu vou estar bem. Oh, meu. Gente, se a gente não conseguir esse voo... Ai, gostou. Olha que eu choro, hein. Olha que eu choro. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos pensar positivo aqui. A gente vai conseguir o próximo voo. E vamos para o nosso hotel lindo e maravilhoso. E se preparar para amanhã que vai ser um dia, né, duro. Então é isso, meu povo. Atualizo vocês. Gente, ó, conseguimos. O próximo voo já é logo já, né? Logo já. Logo já. Então estamos... 40 minutos. É, daqui a 40 minutos. Estamos a caminho aqui do lugar que a gente precisa ir. Do nosso portão. É isso, gente. Beijo. Beijo para vocês. Não tem mais o que falar, hein. Entendeu? Só chegando lá mesmo. Beijo. Gente, finalmente chegamos em Cartagena. Agora a gente saiu para jantar. As meninas aqui. Emily. Na. A gente está... Onde que é aqui? Chico e Rita. Chico e Rita. Chico e Rita, o que chama o restaurante. Depois eu mostro os pratos para vocês. A gente pediu duas saladas. Está muito calor. E a gente não está com muita fome. Mas aqui... Como que chama a rua? Não dá para ver, né? Tô, né? Bom, depois eu falo lá na rua. Mas é uma pracinha e tem tipo uns meninos fazendo um showzinho. É mó legal. E está super gostoso porque tem uma musiquinha. Aqui tem vários restaurantes, barzinhos. E a sei lá, gostei. Então é isso. E amanhã começa o trabalho. Look. Muito look, muito look. Sopa de looks. Surra de looks. Surra de looks. Então tá, minha gente. A gente vai esperar a janta aqui e depois eu mostro mais para vocês. Gente, ó. Chegou nossas saladas. Todo mundo já morrendo de fome, atacando. Explosão de sabores. Explosão de sabores, Ná? Explosão de sabores. Minha amiga. É temperado, né? Ó, vou mostrar para vocês o lugar. Chama Chico e Rita. É muito legalzinho aqui, ó. Por várias mesas. E para cá tem uma praça. Gente, já começamos os trabalhos para aqui desde cedo. Agora são... Olha a Lili. Agora são 10 para as 11. E a gente já está fotografando desde cedo. Então eu vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês. Como eu falei, a gente está em San Diego, que é bem localizado. Tipo, bem no centro de Cartagena. E tem muitas casinhas fofinhas. As ruas são muito lindas. Tipo, tudo coloridinho. Vocês vão adorar. E olha esse look que eu estou usando. Que fofo. Cadê a Lili? Olha o look. Gente, está muito calor. O calor aqui é absurdo. A gente já teve que retocar a maquiagem. Aqui eu estou suando. Suando as bigodas e a suvaca. Está suando tudo. E o lugar é que tem frutinha para vender na rua. Tipo, eles fazem uns copinhos com várias frutinhas. Tipo, salada de frutas, sabe? Muito gostoso. Olha que lugar lindo. Muito fofas as ruinhas. Para mim, a gente vai agora. Vem cá, Mar. E o meu pode ser esse aqui, ó. Se fizeram um azul com o azulzinho, está fofo naquele outro azul que a gente fez ali. Gente, olha as ruinhas. Muito fofo. A gente tem muitos cenários aqui para fazer fotos. Gente, estamos terminando já os looks hoje. Falta só um, né, Lili? Olha a Lili cansada. E olha esse look que fofo ficou. Um vestidinho branco. A rasteirinha de pompons. E olha o bag coloridinha. E olha esse brinco. Gente, muito lindo esse brinco. É da Lili. Muito lindo. Roubei. Então agora eu vou fotografar esse meu último look. E você vai fotografar o seu já, né? Já. Já vou. Olá, que tal, meu povo? Estamos aqui nos arrumando. A gente vai sair para jantar agora. E a gente quer tomar uns bons drinks. Então nós vamos para a noite caribenha. Aqui em Catarrelha. E olha o meu look. Meu look muito chique. Meu vestido muito chique. Da Luth. Vamos fazer a pontinha. Olha a Nairinha. Nairinha, lindinha. Olha, ela está até de maquiagem, gente. Dá um croze. Dá um croze aqui, miga. Não consigo dar croze. Olha só. Então tá, eu vou mostrando para vocês onde a gente vai jantar hoje. E nossos drinks. Nossa pina colada. Nossa marguerita. E tudo mais. E tudo mais. Então é nóis. Gente, estamos aqui no lobby do hotel. Olha o meu look. Demorou três sessões. O vestido lindo da Luth. E a gente está saindo para jantar. Eu falei que ia mostrar o look para vocês. Então tá aqui. Olha só como estão sendo. Vamos para a Mãe de Caribenha. Vamos para a Mãe de Caribenha. Mãe de Caribenha é todo tatuado. Caiu da Mãe de Caribenha. Gente, chegamos aqui no lugar onde a gente vai jantar. A gente passou no Havana Café. E era meio cabuloso para comer lá. Oi, miga. Era meio cabuloso para comer lá, né, Ná? Era meio tipo barco bano, sabe? Meio tipo não tinha comida. Meio tipo cardápio era, sei lá, três opções. E assim, lá é meio tipo barco bano mesmo. Meio balada, meio bar, meio sei lá. E aí a gente queria comer, estava com fome. Então a gente veio aqui no Japa. Como chama mesmo? Pocoa? Pocoa. Pocoa. Ele fica pertinho do Havana Café. E assim, parece bom. Só que a gente não entendeu nada que tem no cardápio. Tipo, não tem nada que tem no Japa do Brasil, por exemplo. Temac, essas coisas. E tudo é com nome trocado. Com nome trocado. Tipo, California Rose não é o California que a gente conhece. É tipo uma opção do cardápio que tem várias opções de sabores. De Rose, entendeu? Tipo, rolinhos. Então, enfim. Vamos ver se é bom e se a gente pediu tudo certo. E a gente pediu uns darinhos também, umas caipirinhas. E tem a promoção aqui de uma. Se você comprar uma, leva a outra. Então a gente vai sair bem lelé. Né? Olha que bom. Pra acordar amanhã cedo, pra fazer look, vai ser louco. Vai ser louco. A dona Línea ali, ó. Mãe, tá preocupada pra caramba. Tá preocupada pra caramba. Mas tudo bem. Então eu mostro pra vocês quando chegar o prato. Fala pro povo. O que o povo quer ouvir. O quê? O quê? O povo. Sim. Gente. Estamos esperando muito desse sushi, Mãe. Porque chegou um ali na mesa do lado. Maravilhoso. E a gente tá assim ansiosa. Mas. Ó a amiguinha. Ó a outra amiguinha. Vamos fazer um balanço geral. Do quê? Que look bonito. De quem? O look mais bonito do dia. O meu. O look mais bonito. O da Lili foi a calça vermelha. Com a blusa estrada. E o da Má. Ah, eu gostei muito daquele último. Branco com as coisas de fã blanda. Com as cindalinhas com fã. E esse brinco que você tá usando. Maravilhoso. É. É uma cantada legal. Fala aí. Como é que era? Me encantas. Me amor? Me amor. Me encantas. Uma coisa chata do dia. Uma coisa chata do dia. As buzinas. Não. Mas ó. Foi foda. Foi foda. Pior que na Paulista, gente. Pior que na Paulista. E mais. Uma coisa boa do dia. 28 looks. Check. Caraca, meu povo. Olha só o ceviche. Gente, tô chocada. Ó. Chotei. Parece bom o negócio aqui. É difícil de descobrir o que é o que, mas... Gente, chegamos aqui no Havana Café. A Lili tá empolgada. A Diana tá bebida, tá no caso. Não tô. Gente, não é nada cabuloso. Aqui é muito legal. Olha o cenário. Tempo de luzinhas. Muito legal. E ó. O lugar é muito legal, mas cheira mofo, tá? Foda. Vai pedir um lugarinho. Cheira mofo, né? Cheira, cheira mofo. Cheira mofo. Cheira mofo de mofo. Gente, é café. Gente, ainda estamos aqui no Havana Café. E olha como lotou. Tá muito bom agora. Tá muito bom, ó. Estamos bailando. E arranjamos um amiguinho aqui que tá bailando conosco. Tá muito legal. Tá, a gente já tá alta. O problema vai ser acordar amanhã pra gravar, né, meu quer dizer? O problema vai ser acordar amanhã pra que não faça, não gravar. Gravar não. Gravar a gente não vai. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Pagamos seis mil. Não, não, não. Olha, olha, olha. Olha os olhos que eu não estou mentindo. O que acontece é que a ele não gostava, não tocava o turno. Esse é um embuste. Esse é mentira. Juntar aqui no dia 6, noite 10. Pregúntale a quem que tu quiser. Mas pagamos seis, noite 10. Seis? 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 Ok. Bem, seis mil de seis a oito da noite. Seis mil de seis a oito da noite. Não, não. Mas você faz de seis? De, 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 de ocho. Diez, nueve, onze, doze são 10 mil. Isso também é lei. É sério, lei. Isso é quatro, quatro mil pesos. Não, não. Para que ele não se mexa? Não, não. Na noite é de seis a oito mil pesos. Não sei. Mais caro, mais caro. Mais caro, muito caro, muito caro. Oito. Oito. Oito também. Não, não, não. Oito. Não, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Siete. 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 Seis mil pesos. Seis mil pesos. Seis mil pesos. É três contra um. Seis mil pesos. Seis mil pesos. Seis mil. Seis mil. Quega. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Vamos ver. Vamos cambiar de dinheiro. Vamos ver. Vamos ver para pagá-los. É bonita, pero pouco. Não mandem, não mandem, não mandem. Bonita, mas não mandem. Não mandem, não mandem. Só uma licor, licor. Sim, sim, gostamos de licor. Gastamos todos os daneros com licor. A gente foi embora de Laila. Não, mas não tinha que pagar, ela falou. Todo mundo sai sem certeza. Ele ligou alas, mas não pensava. Chegou no hotel agora, o taxi está muito engraçado. Que vergonha, a gente tem que trabalhar amanhã. A gente tem que trabalhar amanhã, vamos. Olá. 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 Olá.